Salve, salve galerinha, Marco Melo na área, fanfarrão, aventureiro na voz, hoje nós vamos fazer um protetor de corrente para essa bike aqui, de um jeito diferente, vamos fazer um protetor de corrente, já fui lá, busquei com a motoca, umas mangueiras, vou cortar elas, vou escolher uma na verdade, provavelmente a laranja, que mais combina com essa bike, essa Viking, então provavelmente eu vou cortar um pedacinho da mangueira laranja e vou fazer um protetor de corrente para ela, vem comigo, vamos lá! Então galera, se liga, a bike é novinha, mas está começando a ralar de tanto andar e bater, então vamos fazer o protetor de corrente, vamos lá! Então galera, eu comprei a laranja e a verde, para escolher aqui na hora qual das duas eu vou usar, a laranja é bem mais grossa, mas eu acho que vai dar certo aqui, porque essa parte do quadro aí é bem grossa, eu acho que vai dar certo a laranja, então vamos cortar! Galera, vou medir mais ou menos, para não ficar uma coisa grotesca, tá ligado? Pelo menos aqui ó, eu acredito que vai ficar legal, vamos cortar desse tamanho aqui ó! E aí galera, estamos aqui no quartinho da bagunça, ó, medi aqui, deu aproximadamente 20 centímetros, tá? Então, é isso aí ó, 20 centímetros, vou pegar um lápis, dar uma marcada aqui ó, tá? 20 centímetros, pelo menos para essa bike aí, vai ficar legal, bora cortar! E aí galera, na verdade é isso daí ó, né? Um pedacinho que a gente vai precisar, bem pequenininho, pelo menos para essa bicicleta, eu acho que vai ficar legal, um de 20 centímetros aí, agora eu vou abrir ele no meio, vamos lá! Aí galera, eu marquei com o estilete, mais ou menos reto, com o esquadro, tá? E depois eu cortei com a tesoura, não deu para filmar, porque segurar e cortar não ia dar certo! Aí agora a gente abriu aqui ó, agora a gente vai envolver o quadro lá, e pegar esses três enforca-gatos e colocar lá, beleza? Bora! É isso aí galera, então, ficou assim ó, ficou aberto, tá? Eu comprei a mangueira mais grossa, até porque o quadro dessa bicicleta aqui, essa parte ela é mais grossa, então não vai envolver tudo, coisa não vai ficar esquisito, tá? A gente vai colocar aqui ó, colocar, encaixar, tá vendo? Dá para você colocar mais para fora ou mais para dentro, eu vou optar por deixar mais ou menos assim ó, que vai proteger e não vai ficar tão feio cara, vai ficar assim ó, aí a gente vai colocar os enforca-gatos, aqui por dentro, já vai prendendo, né? Aperta bem, tá galera? Aí galera, basicamente é isso, os enforca-gatos ali vão ficar sobrando, e a gente vai vir com a tesoura aqui ó, e vai cortar. É isso aí galera, espero ter ajudado, mais uma dica de bike aí, tamo junto, panfarrão aventureiro, valeu!